Agora a disputa é pelo título de campeão. A final entre CRB e Sport agita as torcidas na arquibancada. E olha o CRB mostrando que não está para brincadeira. Marcelo Fumaça entra com a bola, chuta cruzado, mas o zagueiro Adriano coloca a escanteio. O CRB tem o apoio da torcida e vai outra vez ao ataque. Cabeçada de Wellington, Jefferson segura. O Sport não está morto não. Zinho dispara pela esquerda, procura ângulo para chutar e bate em cima do goleiro Vanderlei. Veja mais uma vez o chute do pontazinho. Novo bom ataque do Sport. Leonardo entrega para Givaldo, que manda ver. Vanderlei pega. O jogo é lá e cá. Bom ataque do CRB. Bola de Thiago para Wellington. Ele passa por Adriano, mas termina chutando fraco. Fácil para o goleiro Jefferson. Segundo tempo. Falta para o CRB. Jean cobra. Marcelo Fumaça está com fogo nos pés e quase abre o placar no Rei Pelé. Veja de novo o banho de cuia em cima de Adriano e o chute perigoso. Agora Marcelo Fumaça entrega a bola para Thiago na esquerda. Ele chuta e Jefferson segura. O Sport tem uma chance na falta cobrada por Dedé. Vanderlei não deixa passar. O empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. E nada do gol sair. Fábio toca para Zinho. O ponta demora a chutar e termina perdendo boa chance. É, o gol não quer sair. O CRB responde nessa jogada de Jean para Lau. Ele mata no peito com categoria e fuzila. Jefferson faz grande defesa e salva o Sport. Confira o bom reflexo do goleirão do Sport. Grande atuação de Jefferson. O Sport insiste. Agora com Saulo, que substituiu o Leonardo. Ele bate e Vanderlei pega. E lá vai Saulo mais uma vez. Ele cobra escanteio. Juninho mete a cabeça. Vanderlei faz bonito. A noite é mesmo dos goleiros. Ataque do CRB. Dedé faz uma atrapalhada. Capitão aproveita e chuta rente a trave. E por falar em trave, veja a falta cobrada por Dedé. Sandro cabeceia e a bola, teimosa, bate no travessão. Com a boa atuação dos goleiros no jogo, o placar não poderia ser diferente. 0 a 0 no tempo normal. Então, é descansar e correr atrás do título nos pênaltis. A torcida está impaciente. O primeiro a cobrar é Sandro. Perfeito no canto direito. 1 a 0 Sport. Capitão empata para o CRB e deixa a galera feliz. Dedé bota o Sport na frente outra vez. 2 a 1. Bola nos pés de Genilson. Ele faz feio. Que é isso, Genilson? Agora é a vez de Juninho. Ele bate, mas Vanderlei defende. Marcelo Fumaça tem a chance do empate. Jefferson imita Vanderlei e não deixa a bola entrar. Saulo não é bobo e garante mais um para o Sport. 3 a 1. Carlos Limoeiro diminui. 3 a 2. A decisão nos pés de Zinho. Ele manda para a rede e define o placar nos pênaltis. CRB 2, Sport 4. Sport campeão do Nordestão. É festa rubro-negra no Rei Pelé.